O que é que você pensa em parar? Você já pensou em parar? Ou não vai parar nunca? Vai fazer psicodrama até morrer? Como é que é para você essa coisa de parar? Eu me lembro, por exemplo, de um grande médico, justamente o Pedro Nava, que chegou um determinado momento em que ele disse, bom, eu vou ter que parar a medicina porque eu acabo com o meu corpo sendo a própria contradição em pessoa daquilo que o médico precisa fazer. Eu me lembro do Pedro Nava dizendo isso. Então, em um determinado momento, ele para e começa a escrever suas memórias. Agora, como é que você reage com relação a isso? Já que você falou em idade em um determinado momento. O Pedro Nava, que é um incrível memorialista, ele, na última entrevista que ele deu a Veja nas páginas amarelas, mais ou menos um mês antes de ele morrer, ele dizia assim, que a vantagem da velhice é que você podia falar qualquer coisa para qualquer pessoa ser respeitada. Certo. Então, aí é um conflito que não se resolve jamais. Sim. Eu entendo o Pedro Nava por causa disso, quando ele fala um memorialista. É que um lado tem o... Eu sempre penso, eu podia ter sido um escritor, um músico, mas a quantidade de pessoas que eu atendi, que eu ajudei de alguma maneira, isso explica a minha vida. Então, fora isso, existe a necessidade material do dia a dia. Eu não posso nem me dar ao luxo de parar. Então, eu me vejo mudando a forma de pensar, a forma de transmitir aquilo que eu aprendi nesses anos todos. Mas eu não me vejo como parando, não sei, morrendo. Você ainda depende do trabalho. E você tem alguma recomendação com relação ao exercício do psicodrama? Até onde vai o psicodrama? Quando é que a pessoa para? Quando o corpo deixa de aguentar. Você está começando a sentir isso ou não? Alguma limitação, sim, às vezes. Hoje, por exemplo, estava com um pouco de sintoma de abelitide. Certo. Eu já tive várias vezes cálculo venal, já fui submetido a cirurgias nesse tempo, já operei catarata, cirurgia, mas eu luto para viver. Eu não me entrego para morrer. Certo. E você ainda continua, você estava dizendo um pouco antes da gente começar a gravar, que você continua fazendo trabalho de psicodrama com grupo, que é uma coisa que eu tenho notado, e não só notado como outras pessoas já têm dito, o Cesarino comentou que hoje em dia já é mais raro. E as pessoas não sabem da importância que o grupo, o trabalho de grupo tem, e a utilidade que ele tem como é transformador. isso é uma pena estar se perdendo. Quando eu vou para os congressos, seja brasileiro, seja ibero-americano, eu sempre trabalho com a vivência com o protagonista, e eu sou hoje em dia um dos poucos que faz isso nos congressos. E quando eu vou dirigir um grupo, assim, um congresso, as salas ficam super notadas, porque tem pouca oferta de um trabalho assim. Então, acaba tendo um trabalho de psicodrama mais voltado a um trabalho que não se entende que o protagonista, ele é o representante do grupo. O trabalho com o protagonista, ele não pode se perder jamais. É quase que como se fosse uma traição ao psicodrama. Você pode dar o nome de psicodrama clássico, que é o psicodrama de sempre. Sérgio, como nós temos que terminar em algum momento, como é que você terminaria isso aqui? Tem alguma pergunta que não foi feita, e que você acha que seria fundamental que tivesse sido feita, algum... É que o psicodrama, ele só pode ser bem feito quando existe amor. Sérgio. Se não existe amor, não pode existir psicodrama. E amor não tem o significado só, tem o significado para cada um. E na vida de cada um, a concepção de amor varia no tempo, com a idade. Amor como eu compreendia quando eu tinha sete anos, né? Diferente quando eu tinha quinze, trinta, cinquenta, sessenta, setenta, cinquenta e cinco. Eu vivo intensamente em relação, em relações amorosas com as pessoas. Certo. Isso a gente não pode reclamar. É. Quando me perguntam por que eu fui fazendo esse áudio, porque ele funcionou na minha pele, e funciona até o outro. Tá certo. Até hoje... É... Hoje... É 12 de outubro de 2019. É um sábado. Dia da criança. Dia da criança ainda por cima, né? Tá certo. Se a gente pegar o moreno, recuperando a criança que a gente foi, é a criança que a gente sempre é. Tá certo. Tem um dia da criança, é o dia da gente, é o dia do psicodonatista. Tá bom. Vamos falar em criança, vamos terminar com aquela criança ali. Tem uma criança... Quem é aquela criança ali naquela foto? Minha filha. Tua filha. Quando tinha dois anos de idade. Dois anos de idade. Tá bem. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você, Charlie. Tchau. 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 Tchau.